Quem está de volta com outra notícia pra gente é Lucas Tassiano. Olá Lucas, qual é a novidade agora? Olá Leandro, estou de volta agora com informações de um edital aberto para os poetas e repentistas da região. A Funesc lançou o edital para a seleção de poetas e repentistas que vão compor a programação da temporada 2024 dos projetos De Repente na Estrada e De Repente no Espaço. Estão disponíveis 32 vagas com inscrições até o dia 30 de março. Podem participar do edital Repentistas Nordestinos que comprovem experiência na área. A comprovação pode ser feita através de material de jornal, internet, CDs, link de vídeos e apresentações anteriores. Mais informações sobre o processo de inscrição vocês podem encontrar no site que aparece aqui na tela. Leandro, eu volto com você.